26, a Polícia Militar Rodoviária prendeu tijolos de maconha conhecida como K9 na rodovia Marechal Cândido Rondon, na região de Araçatuba. O Vitor Garcês conversa comigo, aliás, essa K9, né, essa praga que eu falei no começo do Brasil, gente, tem sido mostrada pelo Datena há algumas semanas. Lá na capital paulista virou uma praga, literalmente, isso daí é uma droga que deixa o cara parecendo um zumbi. Ele fica lá assim, ó, congelado por alguns minutos, perde a noção de tudo, e essa droga já foi encontrada, então, aqui na região de Araçatuba, ou seja, vai se espalhar, Vitor. Boa tarde. Exatamente, Fabiano, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente. Ótimo início de semana. Como você falou, a gente já tem discutido sobre esse assunto nos nossos jornais, principalmente com o Datena, por conta aí dessa droga que está sendo bastante consumida e traficada na capital paulista, o entorpecente conhecido como K9 ou maconha sintética. Segundo especialistas, essa droga tem causado bastante problema, transtornos por parte dos usuários, por conta dos efeitos que esse entorpecente causa aí nos usuários. Por isso que as autoridades policiais têm atuado para combater o tráfico de drogas, principalmente aí da K9. E agora, entorpecente, a K9 foi encontrada aqui na nossa região. As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, durante a Operação Tiradentes, que começou na quinta-feira passada e seguiu até às 11h59 do domingo, decidiram abordar um ônibus que seguia pela rodovia Marechal Rondon, ali no trecho próximo à cidade de Arassatuba. E durante a fiscalização nesse veículo, uma das passageiras apresentou o nervosismo e foi então que as equipes policiais decidiram vistoriar a bagagem dela. Na mochila que essa mulher transportava, as equipes localizaram três tabletes de maconha sintética, conhecida como a K9. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, esse ônibus que foi abordado na rodovia Marechal Rondon, ele saiu do estado do Mato Grosso do Sul. A mulher confessou aí então que realizava o transporte desse entorpecente, dessa quantidade aí, três tabletes de maconha sintética, conhecida como a K9. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia. Fabiano? Pois é, é mais uma, é mais uma variação de entorpecente de droga circulando aqui no interior de São Paulo. Lá em São Paulo, está fazendo um estrago tremendo. O Datena mostra todo dia as pessoas lá na Cracolândia. Os caras viram um zumbi lá, né? Perdem a noção de tudo. E agora a Polícia Militar Rodoviária apreendendo então um carregamento aqui no interior de São Paulo. Não sei para onde é que ia, se ia para Arassatuba, se estava passando por lá. A verdade é que é mais um entorpecente que vai se espalhando aqui no nosso país, Vitor. Exatamente, Fabiano. Mais uma droga aí que está em circulação aqui no país, principalmente na capital paulista. E agora já tem indícios de que essa droga está circulando no interior de São Paulo com essa apreensão que foi realizada lá em Arassatuba, nesse ônibus que saiu do Mato Grosso do Sul. E com essa mulher que transportava três tijolos de canove dentro da mochila. Como eu disse, ela foi presa em flagrante, encaminhada para a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. E agora ela vai responder por tráfico de drogas. As autoridades policiais têm atuado para combater o tráfico de canove por conta dos efeitos que ela causa nos usuários. A gente tem mostrado nos nossos telejornais que os usuários desse entorpecente, eles ficam como se fossem zumbis, os efeitos são muito alucinógenos, os efeitos são fortes. Então, por isso que as autoridades policiais, junto com especialistas, têm atuado para combater o tráfico. Porque só existe o tráfico, né, Fabiano, se existem usuários. Então, a gente vai continuar acompanhando qualquer novidade em relação à apreensão de canove aqui na nossa região, porque, segundo a polícia, também existe a circulação da canove aqui em São José do Rio Preto. Então, a gente continua acompanhando qualquer novidade em relação à apreensão desse entorpecente. A gente traz aqui na programação da Bande Paulista também. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Você é...